Meus bombones, então pessoal, vamos falar do tema muito importante, tá pessoal, que é o tema da destransição. O que aconteceu com essas meninas, que elas destransicionaram, né? Claro, o pessoal tem muitos comentários, né? Incluso você mesmo que tem seu próprio comentário, você deixa aí embaixo, aí embaixo o seu comentário, o que você pensa, o que você acha, tá? Eu vou fazer esse vídeo porque justamente a minha amiga, Popô, que a gente foi adolescente, eu vou ler junto, destransicionou, hoje tá dentro de uma igreja e tudo isso, né? Incluindo catilares e todas essas que se transicionaram, o que aconteceu? Tem alguma influência da igreja, do pastor, da religião? Então é o meu ponto de vista que eu vou expor, tá pessoal? É meu ponto de vista. Cada pessoa tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, cada um tem o seu, tá bom? Então eu decidi fazer justamente esse vídeo, justamente pela destransição da minha amiga Popô, né? E incluindo todas, catilares e todas essas que se transicionaram, né? Vamos lá, o que eu penso, a minha opinião pessoal, tá bom, pessoal? Isso é cada um, cada um pensa de uma forma, eu tenho essa forma de pensar, tá bom, meus anjinhos? Então, gente, olha, a questão dessas meninas todas ter destransicionado, né? E claro, sempre existe muita falta de respeito, né? Em geral, em geral. Não só das pessoas, como dos pastores, como no... Bom, é como eu falei, né? Pastores são de ovelha, né? Aqui em Espanha a gente chama o pastor de ovelha, porque o que tá na igreja não é pastor, né? É pastor de ovelha, né? Ou de cabra, né? Então vamos lá, olha, essas meninas que destransicionaram, como a minha amiga Popô e tudo isso, gente, cada pessoa é livre pra fazer o que quer, sabe? Na minha época, a Popô tomava hormônio. Na minha época, eu tomava hormônio. Na época minha, elas punham silicone industrial, elas faziam o que elas queriam, né? Elas tomavam substâncias ilícitas. Gente, cada ser humano é livre pra fazer o que quer. Então a ideia delas destransicionar, que está, a igreja fizeram elas dizer... Não, não é verdade. Não é verdade. Ela destransicionou porque ela quis. A igreja não tem nada a ver com isso. É que não existe. A igreja não pôs uma faca no pescoço dela, não, 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 não. Isso não existe. Agora, aquelas ladainhas todas que pá, 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 que acaba comendo o coco da menina pra ela destransicionar, eu também acho que isso não é verdade de tudo, não. Por quê? Porque se você é livre pra fazer uma transição por silicone e tudo você também é livre pra destransicionar? Esse é meu ponto de vista, tá? Ah, e aqui ela tinha cabeça muito fraca, se deixou levar pelo pastor da igreja, pela igreja... Não, gente, não é verdade. Não é verdade. Eu sou mais da opinião que a Mona ou a transexual tem a cabeça muito frágil quando justamente tá no mundinho das drogas, olha, das substâncias ilícitas e tudo isso. Aí é onde eu penso que ela tem a cabeça cada vez mais fraca, né? Aonde ela é induzida por promessas, ilusão de que ela vai ficar rica, que ela vai ter aquele corpo impecável, imaculado, né? Com as próteses de silicone e tudo isso. Não, não. Se ela quer fazer tudo isso, ela tem que fazer por ela mesma. Ela tem que lutar por ela mesma. Isso de deixar, se influenciar por outras, como as cafetinas, que promete o mundo e o fundo, e depois te põe aquela dívida enorme nas costas? Isso aí é verdade, sabe? Agora, o meu ponto de vista, que essas pessoinhas que destransicionaram, como a minha amiga Poupou, a Cate Lares e muitas outras... Gente, elas fizeram o que elas fizeram do princípio. Elas, no princípio, se transicionaram, puseram silicone, tomaram... Elas também têm o direito de destransicionar, se elas querem. Todo mundo é livre nesse mundo pessoal. Agora, o que não me parece legal também é jogar a culpa numa igreja, jogar a culpa numa religião. Não, gente, eu já falei, eu não debato religião, eu não debato igreja. Incluso a minha mãe era da Congregação Cristã do Brasil e eu sempre mando um beijo pra eles, porque sempre foram pessoas boas. Eu fui, fui uma vez, né? Mas me deu muito sonho e eu tinha que trabalhar no outro dia, né? Eu era super jovem. Olha aqui, a minha mãe me levou na Congregação Cristã do Brasil, foi pra uma saia branca que eu nunca esqueço até o tornozelo, muito bonitinha, cinturadinha, tudo com uma jaquetinha. Gente, o pessoal nem ia olhar pra mim, olhou, sabe? Eles estavam na deles aí, sabe? Super legal, gente fina, sabe? Esse pessoal da Congregação Cristã do Brasil é maravilhoso, né? Então, por isso eu tenho a minha lembrança, né? Eu tinha o quê? Eu tinha 17 anos quando a minha mãe me levou, 17 ou 18? Acho que eu tinha 18, mas tava tão cansada que a gente trabalha no outro dia, né? Mas eu fui tão feliz, tão feliz, sabe? Agora, eu não entrei em outras igrejas não, porque tem de tudo, né, gente? Assim como tem de tudo aí fora, tem de tudo também dentro dessa igreja, né? Porque, como eu já falei pra vocês, tenho um recordo muito triste de pessoas da igreja, da Congregação, da Congregação não, da Assembleia de Deus, como o Ismael, que me passava a mão lá no Júlio de Oliveira, que eu nunca esqueci, né? E as meninas tudo conversando comigo e nem se dava conta ele passando a mão em mim, né? Olha, e ele era aquele, aquele, ele fala, crente fervoroso. Então, sabe? Mas é aquela coisa, pessoal, o meu ponto de vista da destransição dessas meninas é que elas fizeram porque elas quis, sabe? Não tem nada que influencia aí não, sabe? Cada ser humano é livre. A popô, ela gosta de viver dessa forma, ela encontrou essa forma gostosa de viver, tem que respeitar, pessoal, mas não tem nada que ver a igreja. Ela disse, eu não, amor, que ela quis, tadinha. Deixa ela, né? Assim como ela é livre pra voltar a transicionar, ou como ela fez antes e tava tomando hormônio e tudo, tinha aquele corpo bonito, tudo, deixa, né, gente? Cada ser humano é livre, pessoal. Não existe isso de que aquele tem a culpa, aquela tem a culpa, a igreja tem a culpa, a religião tem a culpa, o pastor tem a culpa, a pastora tem a culpa. Não, gente, não, não. Da mesma forma de influência existe do dois bando. Se eles influenciam por uma parte, que isso é pecado, tal, e faz qual? O lado também das virgulinas influencia a imagem de que você vai ser maravilhosa uma estrela de cine. Claro, então ela olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá e fica no meio, né? Aí é decisão de cada um, pessoal, de cada um. Falar de destransição é falar daquela coisa também, né, gente? Olha, gente, tem religião também, eu não falo de religião porque pra mim todos têm seu ponto de energia e todos têm a sua forma de trabalhar com esse ponto de energia, né? Eu nasci dentro do catolicismo, mas nem tanto, eu sou aquela católica fervorosa que tá todo domingo, né? Não, domingo eu tenho mais o que fazer, né? Eu tenho casa pra limpar, eu tenho comida pra fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa, né? No domingo, eu não vou ficar lá dentro de uma igreja, né? Não vou. Então, quando você tem que rezar, eles falam, orar, você faz bem de casa, a gente se faz até tomando um banho, né? Porque é como Deus e Jesus falou, né? Você levanta uma pedra, eu tô debaixo de uma pedra, você levanta um pau, eu tô debaixo do pau. Você, eu tô em todas partes, né? Então você necessita igreja, nada dessas coisas, né? Mas quem gosta, gosta, né? Mas o tema de destransição por culpa da religião, isso é mentira, isso é mito. O tema de destransição porque o pastor influenciou, possa que tenha seu ponto aí, mas também quando ela transicionou, ela também teve a influência da Virgulina, prometendo pra ela o ouro e o moro, né? Não é assim? Então, direitos praticamente tá aí igual batendo, né? Mas a minha opinião pessoal é que uma transexual, quando ela destransiciona, não está, a meu ponto de vista, não é por culpa de igreja, não é por culpa de religião, não é por culpa de pastor, não é por culpa de nada, né gente? Sabe? É por culpa, não existe culpa, quer dizer, ela fez o que ela gosta, não é? Ela fez, olha, por exemplo, essa Cate Lares, que ela fez aquele vídeo, ela cortando o cabelo, isso pra mim, isso pra mim foi uma estupidez, porque ela poderia ir pra igreja de cabelo comprido. Jesus não tinha o cabelo comprido? Tinha! Ele tinha o cabelo, esse maravilhoso Deus, né? Filho de Deus, ele tinha o cabelo comprido e lindo, todo cacheado, é! A fisionomia dele era típica de um judeu lindo, maravilhoso, que eu amo de loucura Jesus, hein? Amo de loucura. Claro, quem que não ama Deus, né? Então, e os árabes dizem que não é filho de Deus, não, que eles não acreditam que Jesus é filho de Deus, eles acreditam que é um profeta, mas não filho de Deus. Aquelas coisas, né? Por isso tem que respeitar tudo, gente. Gente, uma religião, eu acredito, não influencia, não. A Mona diz transicionar porque ela gosta, porque ela quer, ela quer viver essa vida, né? Assim como as que estão transicionadas e são transsexuals como eu, essa é a minha vida, né? Essa é a minha vida, né? Sempre foi a minha vida, desde que eu nasci, né? Eu nasci mulher, a minha cabeça é de mulher, eu penso como uma mulher, eu sou uma mulher, né? Agora, se um pastor me xinga e fala, você não é uma mulher, você não sei o que, eu vou xingar ele. Não, não, deixa pra lá, né? Apesar que aquele pastor ruim, porém muito ruim, aquele lá, pior que Cascavel, né? Falou que Deus não gosta da gente, né? Eu não sei, né? Mas, olha, quem não gosta é dele, né? Que tá falando coisas ruins do ser humano, né? Mas eu, a minha opinião pessoal é que a transexual, ela destransiciona porque ela mesma quer, porque ela mesma quer viver assim, ela quer ser assim, e deixa ela. Mas não é a igreja, não é o pastor, não é a religião, não é Deus. Não! Que Deus gosta de todo mundo igual. Deus gosta das pessoas transicionadas, distrancionadas, ele gosta do ser humano, Deus. Claro, ele gosta do ser humano, dá igual. Se você tá transicionado, distrancionada, mas claro, você transiciona ou distranciona, você não tá cometendo nenhum crime, né? Deus ama todo mundo de igualdade, sabe? Ele só fica muito triste quando vê um ser humano tirando a vida de outro ser humano, que ele não deu esse poder pra fazer, mas fazem, né? Atropelam as leis divinas, né? Tirar a vida de outro ser humano, você não tem esse direito, né? Nisso, essas pessoas realmente que tem aquele coração demoníaco, né? Que fazem essas coisas, né? Mas, olha, o meu ponto de vista de que uma transexual distrancionou não está relacionado nem com igreja, nem com pastor, nem com religião, não. Ela distrancionou porque ela quis. Agora vai dizer que ela não é livre pra fazer isso. Claro que ela é livre. Ela é livre. Ela é livre pra tanto transicionar como distrancionar. Sabe? Então não existe esse... Ai, foi por culpa daquilo. Ai, foi por... Não. Não, pelo amor de Deus, gente. Para com isso, né? A gente já é adulto. A gente já tem que pensar mais, um pouco mais rafionar, um pouco mais com a lógica, né? Com a lógica, não com a prática, né? Porque assim, sempre com a prática... Ai, a culpa tem aquela... Isso é prática. Ai, é mais fácil... Vamos usar a prática. Foi culpa daquele pastor? Foi culpa daquela igreja? Não, gente. Não foi, não. Ela decidiu isso, gente. Tem que respeitar, meu Deus. Tem que respeitar. Inclusive, eu fiz o vídeo da Popô tudo. Ela deixou os comentários aí. Ela mesma, que graças a Deus, ela tá viva. Tá feliz, tadinha. Ela vai na igrejinha dela. Ela faz as coisinhas dela. Ela vive a vida dela. Coitada. Ela não tem esse direito. Claro que ela tem esse direito. Assim como eu tenho o meu direito de viver como eu vivo. Tenho que ir ao meu trabalho. Tenho que fazer minhas coisas também. Tenho que cuidar da minha casa, sabe? Quer dizer, cada um é livre, pessoal. Isso de inculcar na cabeça de que a culpa é da igreja. A culpa é do pastor. A culpa é... Gente, não é não, gente. Pelo amor de Deus, não é não, sabe? A própria pessoa é que decide o estilo de vida que ela quer levar. Ou ela quer viver. Essa é a minha opinião pessoal. Agora vocês deixam os comentários de você aí embaixo. Falando o que vocês pensam. Porque, claro, vão ser... Eu tenho certeza que vão ser muitos comentários diversos. Diversos, né? Mas sempre, pelo amor de Deus, respeitando, né, gente? Não falta no respeito com ninguém, não, tá? Falta respeito com as religiões, não. Não falta respeito com as igrejas, não. É como eu falei, tá? E eu não falo de religião, nem de igreja, essas coisas. Por quê? Porque eu sou muito respeituosa com todas as religiões do mundo. Seja muçulmana, seja cristiana, seja católica, seja... Gente, eu nasci dentro do catolicismo. Olha quantos escândalos das igrejas católicas. Essas aberrações que até no dia de hoje estão sucedendo em Portugal, incluso, e por todas as partes do mundo. E eu... O que eu vou fazer? Eu não vou julgar ninguém. Quem sou eu pra julgar uma religião, né? Mas é o que eu falei. Não sou aquela católica fervorosa, né? Que tá todo domingo na igreja. Eu não, não, né? Mas é isso, meus amores. É o que eu penso, o que eu sinto no meu coração, de que a pessoa faz o que ela gosta. Não é que a outra influenciou, a igreja influenciou. Não, não. Não existe nada disso, não, tá? Agora vocês deixam seus comentários aí, e depois você... Depois a gente debate esse tema numa live, outra coisa assim, tá? Um beijo, um cheiro bem gostoso. Fique com Deus. Mas, pelo amor de Deus, gente, sempre respeitando, tá? E como eu falei, a minha mãe era da Congregação Cristã do Brasil, tadinha. Eu sempre respeitei muito. Eu, inclusive, eu fui. Fui. Quer dizer, eles me respeitaram. Nem olharam pra mim. Eles estavam indo na deles, né? Porque o pessoal da Congregação Cristã do Brasil ficou muito boa gente, né? Meus irmãos também. Meu irmão também era. O meu irmão que faleceu, o outro que faleceu, sabe? Então, a mulher dele e tudo, vocês não foram pessoas respeituosas, né? E é isso, gente. O respeito sobretudo, tá? Beijo, um cheiro, fica com Deus. E já venham com outro vídeo. Mua!